Final de ano, chegou com ele, chegou o verão e aqui na Bike de Lucas você encontra as mais incríveis bikes pra ganhar qualidade de vida, energia, disposição e muito mais. Então vem pra Bike de Lucas, aqui na Rua das Chegonhas, número 315 no bairro de Ririú, porque a tua loja, Lucas, nesta semana está com promoção incrível de parcelamento no carnê ou no cartão. Bom dia! Bom dia, é isso mesmo gente, vem pra Bike de Lucas, a gente está com modelos diferenciados essa semana pra vocês. Modelos mountain bike 26 a 389, também estão com modelos araero a 549 e também temos a modelo retrô, que é uma das sensações do momento também, bicicletas diferenciadas a 749. E também naquele parcelamento legal, em 5 vezes sem juros ou no carnê pela financeira e até em 12 vezes. E é isso aí, vem pra cá gente, vem pra Bike de Lucas. Agora, olha só que coisa incrível, esta mountain bike aro 26 por apenas 389 reais. Só 389 reais aqui na Bike de Lucas. Amanhã tem esta bike aro aero por 549 reais, só 549 reais e você pode parcelar no cartão ou no carnê. É você quem escolhe pra fechar as ofertas desta semana. Tem esta bike incrível, é uma retrô por 749 reais, só 749 reais. No cartão você pode parcelar em até 5 vezes sem juros ou se preferir no carnê em até 12 vezes, porque aqui é Bike de Lucas, aqui tem as mais incríveis bikes. Quem quer, precisa vir pra tua loja nesta semana, Lucas. Com certeza gente, vem pra cá, que com certeza você vai fazer a melhor negociação. Vem pra cá, vem. Vem pra Bike de Lucas, porque aqui você vai ganhar energia, disposição e muito mais. Vem pra cá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri